Ricardo Alemão Abreu, sou dirigente nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, fui fundador da União da Juventude Socialista e a aula de hoje é sobre os comunistas e a juventude, sobre o histórico da atuação dos comunistas entre a juventude brasileira. Essa atuação a gente poderia, de maneira figurativa, caracterizar como uma árvore genealógica. Nessa árvore genealógica, a bisavó da UJS seria a Juventude Comunista do Brasil, que depois alterou o seu nome para a Federação da Juventude Comunista, e existe nos anos 20, nos anos 30, seria a bisavó da UJS. A avó da UJS, a filha dessa Juventude Comunista Primeira, seria a UJC, a União da Juventude Comunista, que existiu durante os anos 40, os anos 50. A mãe da UJS, a gente considera aqui nessa aula, a União da Juventude Patriótica, vamos falar mais sobre ela adiante nessa aula, que existiu nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Ainda tem uma irmã mais velha da UJS, que é a Judepro, Juventude Democrática e Progressista, que existiu no começo dos anos 80, e depois a própria, a UJS, que vocês conhecem, a árvore genealógica. Bem, desde o começo da atuação dos comunistas no Brasil, o Partido Comunista do Brasil confere uma atenção especial à questão dos caminhos da sua construção entre a juventude brasileira. Para os comunistas, esse trabalho com a juventude sempre se inseriu na chamada linha de massas, e sempre se desenvolveu com muita dificuldade em função da repressão aos comunistas, do maior período do partido ter sido vivido na clandestinidade ou na semi-legalidade, somente nas últimas décadas, que coincide, inclusive, com a história da UJS, vamos falar sobre isso depois também, é que a gente vive esse período de legalidade da atuação dos comunistas, inclusive dos jovens comunistas. A criação da primeira juventude, essa que é a bisavó da UJS, se deu em 1º de agosto de 1927, quando foi criada a Juventude Comunista do Brasil, e mais tarde se chamaria Federação da Juventude Comunista do Brasil. Isso foi um movimento internacional que eclodiu, ainda antes, mas impulsionado pela Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, que depois criou, anos depois, a União Soviética. E o Vladimir Elit Lenin, vocês conhecem esse grande revolucionário teórico e também prático revolucionário, foi o primeiro grande teórico sobre a atuação dos comunistas entre a juventude. Foi o Lenin que, inclusive, impulsionou a criação da Internacional Juvenil Comunista e teorizou bastante sobre a importância da autonomia organizativa da juventude e sobre o papel da juventude na luta contra o capitalismo, na luta pela construção do socialismo na União Soviética e também a atuação dos países capitalistas. Depois surge um outro grande e importante teórico, que eu vou citar também, que é o búlgaro Yorg Dimitro, que também foi muito importante nessa elaboração inicial, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, sobre a atuação dos comunistas no mundo inteiro entre a juventude. Então, em 1920, essa juventude, a primeira, a bisavó da OJS, realiza o seu primeiro congresso internacional, participando do congresso da Internacional da Juventude Comunista, em 1920, quando se incentivou a criação dessas juventudes pelo mundo inteiro. Aí, em 1927, essa juventude adere, então, à Internacional, que tinha como uma participante célebre a camarada Olga Benário, que era dirigente comunista na Alemanha. Ela surge, essa juventude, nesse período, uma fase de expansão da atividade de massa dos comunistas, após o período de fundação e consolidação do partido, que vai de 1922 a 1927. A primeira diretoria da juventude é composta por quatro operários e por três estudantes, dentre eles, importante dirigente partidário da época, Leôncio Basbaum. Basbaum foi também um dos primeiros a escrever e a pensar mais esse tema da participação dos jovens comunistas no movimento juvenil. e ele foi, depois, um dos primeiros responsáveis pelo trabalho partidário juvenil. Nesse período, 90% dos membros da juventude eram operários de 15 a 19 anos. Na época, a gente tem que lembrar, você tinha uma menor expectativa de vida. Então, portanto, se vivia, na época, 50, 60 anos. Portanto, a faixa etária, que se considerava o jovem, era uma faixa mais reduzida, que hoje corresponde, basicamente, à adolescência. A partir da década de 40, a atuação dos jovens tomaria uma proporção maior entre os estudantes universitários e secundaristas. Isso é interessante. No início, era um protagonismo dos jovens operários, bem jovens mesmo, de 15 a 19 anos. Esse crescimento dos anos 40 e em diante se deu também e redundou na criação das entidades nacionais estudantis, tanto da Uni em 37 quanto da UBS em 48, onde também o tema da educação começa a surgir com mais força. A luta da juventude brasileira antes, até pela composição operária que tinha a juventude, as principais lutas eram lutas relacionadas aos direitos dos trabalhadores. Então, redução de jornal de trabalho, salário igual para trabalho igual. Nesse período, foi publicado o jornal O Jovem Proletário, que era o jornal da juventude comunista, e destaca, naquele momento, a participação da escritora Raquel de Queiroz, que era membro, integrante da juventude comunista nessa altura. Raquel de Queiroz, que é do Ceará, e é autora do famoso romance O 15. Embora tenha sido fundada em 1927, só em 1929 foi realizado o primeiro congresso dessa juventude. Ele resolveu intensificar a atuação dos jovens na área do esporte, lazer e da cultura, e deu atenção, impulsionou a criação, na época, do Centro de Jovens Proletários, que era uma entidade de massas que congregava jovens, todas as correntes estudantis, todas as correntes políticas, no caso, especialmente, trabalhadores, mas com muita influência dos comunistas. também foi criado na época, já na época, no final dos anos 20, os departamentos juvenis dos sindicatos, que era uma bandeira importante também nessa época da juventude comunista. O primeiro congresso, portanto, em 1929, foi um período de crescimento da atuação do partido entre a juventude, que aumentou ainda no começo da década de 30, quando movimentos sociais se fortaleceram, e houve um grande confronto no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também, entre a esquerda, em especial os comunistas, e a direita, a extrema-direita. O fascismo, que se fortalecia naquela época, aqui no Brasil, então, os jovens da ação integralista brasileira se contrapunham aos jovens comunistas, que atuavam também na Aliança Nacional Libertadora, na ANL, que atuou nos anos 30, com destaque aqui no Brasil. Também a juventude fez parte e ajudou a organizar o primeiro congresso operário estudantil nesse ascenso de lutas de massas aqui no Brasil, em 1934, que iniciou esse congresso, as articulações para a fundação da UNI, que se dá mais tarde, em 1937. Mas nesse congresso, se iniciaram as articulações da fundação, com uma intensa participação também do Norte Comunista. Em 1935, eu já falei do Dimitrov, que é um importante líder da Internacional Comunista, um comunista búlgaro, Gheorghe Dimitrov fez um famoso discurso, que hoje é um texto clássico, sobre o trabalho dos comunistas entre a juventude, no qual ele criticava uma prática que ele chamava de sectária das organizações juvenis, em especial nos países capitalistas. ele dizia que precisava ter um trabalho mais amplo, de massa, para que pudessem se fazer frente ao crescimento do fascismo, defendia uma atuação em frente única contra o fascismo. Ele dizia, então, que essas juventudes, na época de uniões de juventude, haviam se tornado cópias, em termos organizativos, dos partidos, e não tinham autonomia organizativa na prática, nem iniciativa política própria. O que impossibilitava, então, essa juventude de cumprir o seu papel. Então, é o que surge com mais força, uma ideia que o Lênin já levantou inicialmente, mas que o Dimitrov desenvolve, a ideia da autonomia organizativa da juventude revolucionária com uma iniciativa política própria. Isso é muito importante, enfim, aqui não dá tempo de falar muito nessa aula, mas vale a pena depois ler os textos do Lênin e do Dimitrov, os clássicos sobre o trabalho dos comunistas entre a juventude. Esse discurso do Dimitrov, em 1935, ele é seminal, ele é muito importante depois para tudo que se elaborou, até para a prática, inclusive, no mundo inteiro dos comunistas sob a atuação entre a juventude. Esse período também se intensifica a repressão, logo depois de 1935, da insurreção comunista, vem o Estado Novo, em 1937, e, na prática, essa primeira juventude comunista, que a gente chama de bisavó da OJS, ela deixa de existir, na prática, ela reaparece somente após a Conferência da Mantiqueira, que reorganiza o Partido Comunista do Brasil, em 1943. Então, nesses anos 40, quando o partido tenta se reerguer, depois da ofensiva de repressão do Estado Novo, são jovens comunistas, por intermédio da UNE, que organizam mobilizações antifascistas, e pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, também jovens lançam a revista Seiva, de uma linha editorial antifascista, que foi montada, organizada por jovens comunistas da Bahia, que tem papel importante na luta contra o nazifascismo, essa revista Seiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, a UNE dirige uma mensagem de paz aos estudantes e ao povo brasileiro, chamado A Mocidade do Brasil e das Américas. E, nesse período, a UNE tem papel importante na luta antifascista, na luta democrática brasileira, com grande influência nessa época, dos jovens comunistas, mesmo com a juventude comunista estando, em especial, por causa da repressão do Estado Novo, até 1945, uma fase que estava na prática desorganizada. Em 1947, ressurge essa organização dos jovens comunistas, que passou a se chamar União da Juventude Comunista. Nesse período, o partido escolhe para liderar esse trabalho de jovens, que não eram só do partido, se chamava União da Juventude Comunista, os jovens que ainda não aderiram, não tinham aderido ao partido. E o partido, então, coloca para dirigir, claro, eleito pelos jovens, o camarada Polônio de Carvalho, que retorna da Europa com muito prestígio, foi um herói da Guerra Civil espanhola. Então, tem essa tarefa de passar a liderar essa fase, que é a fase da avó da UJS, que é chamada UJC, fundada, quer dizer, sucessora da primeira juventude, mas fundada em 1947. Nessa fase, o trabalho juvenil do partido é marcado por duas grandes iniciativas, que são memoráveis. A campanha pela paz, inclusive junto com o Conselho Mundial da Paz, contra o envio de soldados brasileiros para a Guerra da Coreia, para lutar, enfim, contra o campo socialista, contra a Coreia popular. E a outra campanha, a campanha do Petróleo é Nosso, uma campanha nacionalista, uma campanha patriótica, que ganhou as massas da população brasileira e acabou resultando, depois de 1953, na criação da Petrobras. Essas campanhas foram campanhas importantes, com grande participação nessa época da OJC. Essa foi a fase legalizada da OJC, mas só duraria dois meses a fase legalizada. Ainda em 1947, a entidade volta para a candidatividade, mas continua a atuar de maneira muito forte. E nesse período, a OJC participa da criação da Federação da Juventude Brasileira, que era uma entidade que congregava todos os setores juvenis, todas as correntes políticas, e que se sacava por campanhas culturais e lutas por praças de esporte. Esse trabalho na área de cultura e esporte ocorre ao mesmo tempo em que se registra a existência nas direções da OJC de uma comissão nacional de estudantes para tratar do movimento estudantil universitário e secundarista, além de uma outra para tratar da juventude dos bairros. Então, você vê que aqui já é uma diversificação do trabalho que na primeira fase, na bisavó da OJS, é um trabalho basicamente de jovens operários, aqui já tem uma diversificação do trabalho, cresce muito entre jovens universitários e secundaristas e também o trabalho entre jovens que atuam nos bairros e no movimento cultural e esportivo. Em 1948, os jovens comunistas têm um importante papel na fundação do que primeiro se chamou UNES, União Nacional de Estudantes Secundaristas, que logo depois já passa a se chamar UBES. Então, a data de fundação da UBES é a mesma data da UNES, porque se considera que a UBES foi fundada com esse primeiro nome. Nesse período do JC, na ilegalidade, a UNES está sua hegemonia da direita. No final dos anos 40, a direita assume a diretoria da UNES, derrotando a esquerda e as forças progressistas temporariamente. Então, a UBES teve um papel importante nesse período, ocupou um espaço importante na atuação política dos jovens brasileiros. E foram várias campanhas realizadas, se destaca a atuação de secundaristas, as jornadas contra o aumento dos bondes, pelo transporte coletivo de massas dos estudantes. Enfim, hoje são os ônibus, o metrô. Na época, você tinha os bondes pela redução de anuidades escolares, pelo direito dos estudantes a pagar meia passagem nos transportes e meia entrada na esquerda. já surge nesse período, no final dos anos 40, a bandeira da meia entrada nos cinemas e da meia passagem nos transportes para os estudantes. Nesse período, o JC tinha pouca autonomia e as suas atividades de formas organizativas copiavam em boa parte as formas do Partido Comunista na época. Isso depois foi corrigido, foi aperfeiçoado, mas ainda assim conseguiu desenvolver uma série de atividades e campanhas muito importantes. Em 1951, já falei, se destaca a luta contra a participação dos brasileiros na Guerra da Coreia. Uma vez, um importante efeito da juventude foi quando Lenina Pomeranz e Desi Altenberg, que eram jovens comuns na época, a Lenina Pomeranz me deu aula na USP, eu fiz economia na USP e ela foi minha professora e a gente lembrou junto desse episódio, a Lenina e a Desi Altenberg, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, tocaram a Marcia Elieza a quatro mãos no piano na Rádio Cultura e elas, nesse momento, fizeram um discurso na rádio pela paz e contra a participação dos soldados brasileiros na Guerra da Coreia, claro, foram presos e foram escoltadas até a delegacia de polícia, mas foi um, enfim, na época, a Rádio Cultura tinha bastante audiência e foi uma iniciativa ousada dessas duas jorras comunistas que foram tocar piano e que se pronunciaram, então, assim, era uma atividade intensa pela paz e contra a guerra e atividades de ousadia, que marcaram todo o trabalho juvenil dos comunistas em toda a sua história, essa ousadia, essa reverência, enfim, foi uma marca de toda essa história. Na mesma época, também, os jorras comunistas também atiraram alguns coquetéis Molotov no saguão de exposições dos diários associados, que era o jornal do Assis Chateaubriand, causando um fato político de grande proporção, também denunciando a pressão para a participação dos nossos soldados brasileiros na guerra da Coreia, com o lema Os soldados brasileiros, nossos filhos, não irão para a Coreia, uma campanha que as mães também levantaram junto com a OJC. Em 1951, a OJC se fortalece no movimento cultural e esportivo, organizando, dentre outras iniciativas, um congresso com mais de 800 clubes de várzea. O futebol de várzea era muito forte naquela época, eu sei por relatos que o meu pai sempre me deu, ele tinha 11 anos, tinha muitos campos de várzea, mesmo nas capitais brasileiras, então, havia um grande movimento de jovens para organizar, enfim, torneios e a ocupação desses campos de várzea. Em 1953, no quarto congresso da OJC, se alcança, na época, a marca de 5 mil jovens filiados, sendo que 85% eram trabalhadores ou moradores de bairros populares, ainda a maioria de trabalhadores e, enfim, jovens de bairros populares, mesmo assim, com 15% de participação, as direções estudantis tinham uma grande participação e protagonismo na direção da UNE e da UBS, da UNE durante um período, não, mas, enfim, depois se retoma a direção da UNE por forças de esquerda e progressistas, esse partido volta a ter, quer dizer, os comunistas jovens passam a ter uma atuação importante também na UNE e sempre na UBS de maneira ininterrupta. Nesse pertão, o trabalho entre as unidades de operária também resulta na criação de alguns departamentos juvenis, que foi uma campanha lá dos anos 20, isso vai se intensificando durante os anos 40 e 50. Em 56, já houve uma aula aqui sobre isso, acontece o que a gente chama de um surto revisionista nos comunistas do mundo inteiro, deflagrado pelo 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Então, como consequência disso, há uma grande divisão dos comunistas pelo mundo afora, aqui também no Brasil a UJC se divide, e também há uma divisão no partido, isso reflete na juventude, então essa polêmica gerou uma confusão, enfim, um debate, uma divisão entre os jovens entre os jovens da UJC e logo depois há o fechamento dessa experiência pela direção do partido, no final dos anos 50. Com isso, depois ocorre a reorganização do Partido Comunista do Brasil em 62, também houve uma aula aqui sobre isso, quem perdeu pode voltar lá e assistir. essa fase depois da reorganização do Partido Comunista do Brasil, já que agora com a sigla PC do Brasil, depois PC do B, se retoma o trabalho juvenil nos anos 60, agora já principalmente no movimento estudantil, universitário e secundarista. Nos anos 70, ocorre se institui uma nova experiência de juventude que a gente chama de mãe da UJS, que é a União da Juventude Patriótica, a UJP, que é fundada no final dos anos 60, faz uma grande propaganda da guerrilha de Xambioá, que depois ficou mais conhecida como Guerrilha do Araguaia, também já houve uma aula aqui sobre isso, a UJP foi importante, porque ela fez uma grande propaganda, quando se tinha um bloqueio muito forte, quase que total, nos meios de comunicação, para as lutas da oposição, enfim, para as lutas, inclusive, de resistência armada, a UJP fazia um trabalho de divulgação da luta de resistência nas cidades, mas também, principalmente, da luta guerrilheira, que ela chamava, na época, de Guerrilha de Xambioá, então, enfim, alguns camaradas que participaram nessa época da juventude contam que faziam, por exemplo, o que dava para fazer, pegavam a caneta pilô, iam aos bares de noite, enfim, ou nas escolas, e na parede dos banheiros escreviam Viva a guerrilha de Xambioá, abaixo da ditadura, então, o que se podia fazer, se fazia para fazer oposição ao regime militar, e para divulgar essa luta de resistência armada, na qual também a grande maioria dos guerrilheiros e guerrilheiras eram jovens, jovens universitários e secundaristas, que foi uma luta de resistência muito importante à guerrilha do Araguaia, já houve mais uma aula sobre isso aqui. Bem, nesse período, então, dos anos 70, até pela repressão, não houve durante todos os anos 70 uma organização juvenil de maneira, assim, consolidada, de maneira ininterrupta. Houve essa experiência, foi breve até, foi mais focada no Rio de Janeiro, da UJP, mas os jovens atuavam basicamente em organizações políticas clandestinas, os jovens eram os grandes protagonistas da luta de resistência contra o terror militar, a ONU e a UBS atuaram ainda fortemente nas mobilizações que houve até 68, até o AI-5 em dezembro de 68, depois disso, ficou difícil de fazer a luta de massas nas cidades, mas até 68 houve uma grande atividade de resistência de massas, liderada pelo movimento estudantil, inclusive, nas grandes capitais do país, e depois ao interregno, o interregno a partir dos anos 70 já, depois, inclusive, da incorporação da ação popular pelo PCdoB, quer dizer, há uma ação popular marx-salinista ao PCdoB, que se inicia um pouco antes, mas que se consolida em 72, durante esses próximos anos, há um período difícil, já falei, de muita dificuldade para a atuação pela quase nula liberdade que havia de atuação nessa época, então, mais para 76, 77, é que se retoma, depois de alguns anos, já no final dos anos, que se retoma a atividade de resistência de rua, de massas, também pujada pelo movimento estudantil, houve umas greves importantes, como as greves de Osasco e Contagem em 68, mas o movimento sindical fica com dificuldade, só volta também a atuar com mais força e fazer greves ali a partir de meados dos anos 70, aí com destaque para o movimento sindical do ABC paulista, e, com isso, a gente começa, então, a retomar essa atividade de lutas e de mobilização de rua, de contestação ao regime militar, no final dos anos 70, portanto, isso começa também a se rearticular, a se discutir a rearticulação em contos nacionais, que eram combatidos pelo regime militar, e se propunha já a reorganização, tanto da UNE quanto da UBS. Também é importante dizer que lideranças operárias, sindicais, desse período, a grande maioria eram jovens, em Osasco e Contagem, os casos como o Zé Ibrahim, que eu conheci pessoalmente, que é de Osasco, a minha cidade, ele era muito jovem quando ele liderou a greve, acho que tinha 19 anos quando ele liderou, presídio sindicato, liderou a greve em 68, em Osasco, e Contagem também eram muito jovens as lideranças, a gente tem o nosso Vital Nolasco, que faleceu recentemente, inclusive, Vital tinha 22 anos, eu acho, quando participou da liderança da greve, em Contagem também em 68, então, essa época, inclusive no ABC paulista, no começo quando ele entrou também para o sindicato, o Lula também era muito jovem, é importante a gente registrar isso também, que mesmo no ABC sindical desse período, e regra geral, atividade revolucionária, sindical, estudantil, mais combativa, sempre ter participação de jovens na sua liderança, quando for importante, isso é uma marca que eu costumo perceber e divulgar da história política dos movimentos populares no Brasil e no mundo, essa participação juvenil é um sinal, é um sintoma de que é uma luta combativa, uma luta importante, quando jovens se destacam e são protagonistas, assim foi na reorganização da UNE e da UBS, 79 a UNE, 81 a UBS, já com uma grande participação dos jovens comunistas do Partido Comunista do Brasil, Partido que sofreu muito, perdeu muitos quadros na Guerreira do Araguaia, foi muito combatido, ainda não tinha uma organização juvenil específica no final dos anos 70, os jovens atuavam ainda dentro do partido, sem autonomia organizativa, mas, se nesse processo, então, de retomada e de reorganização da UNE e da UBS, ocorre a criação de uma corrente nacional, o que era difícil para a época, pela dificuldade que tinha de articulação nacional, estudantil, chamada Viração, a Viração passa a ser a principal corrente de expressão que reunia também comunistas e jovens não comunistas, enfim, simpatizantes, jovens progressistas, revolucionários progressistas, a Viração, portanto, surgiu em 79, um pouco antes, como nome de chapas para a eleição de DCS, o Congresso da UNE em 79, em Salvador, a chapa do DCA da UFBA, que foi o DCA anfitrião, na Federal da Bahia, chamava-se Viração e esse nome foi nacionalizado, mas, assim, a partir desse Congresso da UNE em 79, em junho de 79, em Salvador, que reorganizou a UNE, na qual já os comunistas assumem a liderança da UNE através do Congresso depois de uma eleição direta para a entidade em 1980, e aí começa uma fase de uma importante liderança dos comunistas, novamente na UNE, na UBS, e que vai até hoje, praticamente. A Viração, então, é uma importante corrente ou tendência, que é a mesma coisa, do movimento estudantil, uma grande participação dos comunistas, mas também muito mais ampla do que os comunistas. e é através da Viração com essa base de jovens que, em uma fase de partido, cresceu muito, porque houve uma conferência do Partido do Brasil na Albânia, que não havia condição de fazer aqui no Brasil, então, houve uma solidariedade Albânia, que na época era um país socialista, de receber uma conferência, foi a sétima conferência nacional do PCdoB. Essa conferência discutiu, como é uma época já de luta pela anistia, se conquistou a anistia logo depois da própria conferência do PCdoB na Albânia, era uma fase já de começo de declínio do regime militar, já se discutia, então, como retomar uma ação de massas já semi-legal, na parte de uma semi-legalidade, de uma atuação mais ousada, mais aberta, e, então, essa conferência decide retomar uma ofensiva da atuação entre os jovens, na época do PCdoB, e, então, com isso se lança uma atuação maior participando dessa corrente de viração, tanto universitária quanto secundarista, e pensando já em retomar uma organização juvenil específica, uma proposta, na qual atuaçam comunistas, mas também não comunistas, mais ampla, é que se cria, então, o que a gente chama de irmã mais velha da UJS, com essa ideia, a partir da direção nacional do PCdoB, é criada a Giudepro, Juventude Democrática e Progressista, que se organizou ali por volta de 1981, 1982, foi até 83, foi um ensaio geral, foi uma irmã mais velha da UJS, teve uma vida curta, mas, assim, um período difícil ainda da ditadura, então, foi a primeira experiência de uma nova organização juvenil, desde a reorganização do partido em 62, quer dizer, já no final do regime militar, coincide o final da atuação da Giudepro com o começo da campanha das diretas, e a Giudepro cria, como experiência, enfim, a ideia avança e evolui para a proposta, então, de criação da União da Juventude Socialista, que vocês conhecem, é o OJS, que vocês fazem parte, que foi fundada no dia 22 de setembro de 1984. Aí eu já começo a participar um pouco mais da história e, de maneira mais informal, vou contar um pouco para vocês como é que foi essa história nos anos 80. Vamos aqui até a campanha do Lula em 89, e depois as próximas aulas vão tratar aí, enfim, da história da OJS e, em especial, dessa fase dos anos 90 até hoje da história da OJS. Bem, a campanha das diretas começa com o primeiro comício em dezembro de 83, um comício em São Paulo, em frente ao estágio do Parque Embu, que dá muito certo esse comício, mas ainda é pequeno, e depois se convoca um grande comício para 25 de janeiro de 84. A partir daí, a campanha se espraia, é um comício grande que é realizado na Praça da Sé e, a partir daí, vira uma campanha de milhões pelo Brasil inteiro, ganha muita força, não consegue emplacar as diretas já, eles são diretas para a República, mas consegue, como consequência dela, derrotar o regime militar no Colégio Eleitoral, que era o próprio Congresso Nacional, então houve uma disputa do Tancredo Neves que uniu as oposições contra o Paulo Malufo, na época da ditadura militar, e as oposições conseguem derrotar o regime militar. Em 85, o Tancredo fica doente, vem aparecendo, não assume, e o vice dele, que era o Sarney, assume. Essa época aí foi a época de um grande ascenso da luta de massas, houve uma greve geral em 83, outra anteriormente, enfim, havia muita participação estudantil também, juvenil, nos comícios das diretas, uma grande frequência cultural também, no Brasil, surgem muitos grupos musicais que marcaram os anos 80, 90 no nosso país, enfim, é um período de muita efervescência política, de muita participação política dos estudantes, eu na época era do Grêmio, do Colégio Palmares ali em São Paulo, em Pinheiros, e tive a, enfim, houve uma casualidade, tive a felicidade histórica de estar presente num lugar que me possibilitou participar dessa fase embrionária da UJS. Ocorreu um congresso da UBS em 84, na minha cidade, em Osasco, no ginásio de esportes, ao lado onde meu pai viveu a vida inteira, morou a vida inteira, no bairro de presidência lá em Osasco. Esse congresso foi em abril de 84, eu era do Grêmio Estudantil, eu fui nesse congresso participar, como, enfim, eu não era delegado, enfim, um pouco antes só, eu fui lá como semador e conheci a vidação das correntes estudantes que tinham na época, e o pessoal da UBS, da diretoria, ficou alojado numa rua vizinha à rua onde eu morava, que era a rua 65, qualquer coincidência, não é mera, qualquer semelhança não é mera coincidência, quer dizer, é o número hoje que é usado pelo PCdoB nas eleições, na época, a parte da UBS não tinha participação eleitoral, mas, enfim, por coincidência, era a rua 65 e nessa rua, uma bela tarde, estava lá o pessoal da UBS lá, alojado, chega um jovem um pouco menos jovem, mas um pouco maior, já com seus 27, 28 anos, a gente tinha ali 16, 17 anos, jovem ainda, mas um pouco mais, um pouco mais maduro, chamado Aldo Rebelo, com um manifesto manuscrito da UJS, a primeira versão, que ele tinha escrito, do punho dele, assim, xerocado, pedindo para os jovens que estavam naquela casa, especialmente os que não eram ainda, enfim, militantes do partido, o começo do Brasil, que não, tinha tanta participação na UBS que ainda eram de base, como eu, que era do Grêmio, uma opinião, e eu levei a opinião para o Aldo depois de dois dias, e esse texto, que foi um texto que ocorreu o Brasil inteiro, quer dizer, foi um texto que houve um processo de auscuta, de ouvir a juventude no Brasil inteiro para se moldar, para se pensar esse projeto da UJS, foi pensado pelos comunistas, mas houve muita participação e sugestões, enfim, foi construído, junto com jovens, eu entre eles, mas muitos jovens, milhares pelo Brasil inteiro, que participaram da concepção da UJS, porque foi um método muito interessante que na época os comunistas usaram, de, na própria criação da UJS, levar em conta a opinião e as necessidades da juventude daquela época, então surge um manifesto muito bonito que o Aldo escreveu, aquele famoso começo, são jovens operários, estudantes, artistas, intelectuais, esportistas, então foi um manifesto que teve um grande impacto e a proposta em si também foi muito significativa, foi uma proposta vanguardista de criação dessa juventude, com nome socialista, para também poder ampliar mais a participação de jovens revolucionários de esquerda, que não tinham ainda uma identidade com o partido, como é até hoje a UJS, diferente de outras experiências anteriores, e com total autonomia organizativa, isso me chamou muito a atenção, minha e de outros jovens na época, então a gente participou dessa fase seminal embrionária da UJS, e fomos todos para a Assembleia Legislativa de São Paulo numa tarde ensolarada, no dia 22 de setembro, começo da primavera, de setembro de 84, e fundamos a UJS, e depois a UJS teve já na sua primeira, nos primeiros cinco anos de vida, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, para depois deixar para outras aulas a continuidade, dos anos 90 em diante, mas de 84 a 89, já houve um grande protagonismo da UJS, mesmo nos seus primeiros anos, há um primeiro congresso em Curitiba, em 86, em janeiro, no Jornal do Tarumã, que aprova uma campanha por emprego, por direitos, esporte e cultura, emprego para a juventude, entre as bandeiras principais, estava justamente o voto aos 16 anos, que era um assento muito grande, da juventude votar, mesmo que tenha facultativa aos 16 anos, essa acaba sendo a bandeira principal da UJS na Constituinte, que é o que ocorreu, a eleição ocorreu em 86, para os deputados constituintes, o PCdoBNAP elegeu um jovem de 23 anos, operário, metalúrgico, chamado Edmilson Valentim, Edmilson, com outros parlamentares, inclusive, alguns já, Afonso Arinos, enfim, alguns ex-parlamentares, já idosos, foi interessante, jovens e idosos, propuseram para a Constituinte o voto aos 16 anos, e muita luta, muito debate, uma campanha nacional que envolveu, enfim, toda a JS no Brasil inteiro, foi aprovada finalmente pelos constituintes a proposta, que até hoje está na nossa Constituição brasileira, de 88, o voto aos 16 anos, e nós lançamos um cartaz, voto aos 16 anos, vitória da juventude, conquista da UJS, então essa foi a primeira grande conquista da UJS, uma campanha juvenil que ganhou, ganhou as massas e que marcou, e que deu, assim, uma marca de batismo de uma juventude que sonha, que, enfim, que pensa no socialismo, mas que também realiza lutas concretas e que tem conquistas concretas hoje, então foi importante para animar a luta que foi a campanha de voto aos 16 anos. Logo depois da Constituinte, no final do governo Sarney, vem a primeira eleição direta para o presidente da República, e nessa eleição direta a UJS se soma na campanha do Lula, na campanha da Frente do Brasil Popular, e se torna a principal juventude política nessa campanha, com grande protagonismo, com bandeiras, nos grandes comandos do Lula, enfrentamos o Collor no segundo turno, enfim, não ganhamos, mas isso marca também um primeiro ascenso, já nesse nível de eleição para a presidência da República, da esquerda das forças progressistas, no segundo turno que também contou com o apoio de outras forças de centro-esquerda, de centro, na qual, então, portanto, houve um grande protagonismo da UJS também nessa campanha Lula-presidente, na primeira campanha da Lula-presidente foi a campanha de 89. Então, eu fico por aqui, essa é a aula sobre o trabalho dos comunistas entre a juventude até esse período aí do final dos anos 80. Um abraço a todos e a todas. Tchau. Tchau.